Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a era de ouro do YouTube, cara Tipo, lá dos primórdios mesmo Lá daquela época que bate nostalgia em todo mundo Então, você aí que sente nostalgia como eu, provavelmente vai se emocionar com esse vídeo Então já separa aí o lencinho, tá? Porque hoje a gente vai voltar lá atrás, bem naquela época Que na minha opinião foi a melhor do YouTube até hoje Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e de compartilhar pra ajudar o canal E agora, fiquem com o vídeo Bom, tudo começou quando eu tava aqui de boa no YouTube, orando minha timeline e tal Aí eu vi que eu havia encontrado um vídeo de pasmem Dez anos atrás do Venextreme Cara, literalmente, eu fui nas profundezas da minha mente Atrás desse vídeo, cara Eu juro pra você, me emocionei até um pouco, cara E assim, tipo, pra algumas pessoas isso daí é só um bagulho simples É só tipo um vídeo no YouTube qualquer, com qualquer outro Mas pra mim não foi só, aquilo não é só um vídeo, sabe? Tem toda uma história por trás daquilo, entende? Sei que vocês já assistiram aí, por exemplo, o vídeo do Venextreme E era basicamente sobre um vídeo da série do Aether, velho, aquela antigona que ele fazia E, cara, isso aí me lembrou vários vídeos, por exemplo, o vídeo do Monarky Claro, não esses de podcast, pelo amor de Deus Eu falo aqueles de gameplays mesmo, tá? Tipo, esse vídeo aí, ó, que tá aparecendo na edição Esse daí foi o primeiro vídeo que eu vi na minha vida de Minecraft, cara Daí pra frente eu não parei mais Depois disso eu fui pra vários outros youtubers Tipo, o Authentic Games E eu assisti ele por um bom tempo E quando eu digo do Authentic, eu me refiro àqueles vídeos antigos dele Por exemplo, daquela série dele de aventuras com mod Que eu achava fenomenal E, inclusive, eu jogo Minecraft com vários dos mods que ele mostrou naquela série Ou a série de The Sims dele também, que eu amei Ou aquelas gameplays dele de Happy Wheels Ou do Gary's Mod Cara, do Gary's Mod, eu acho que deve tá aparecendo algumas dessas gameplays aí na edição Cara, do Gary's Mod, eu lembro que, tipo, o Short 8, gente, que eu assisti naquele vídeo, cara Aquele vídeo é lendário Depois disso daí eu fui pro Tazercraft Com aquela série dele na Action Labs E vídeos de Hide and Seek, cara Que, ó, eu curti demais esses vídeos Depois foi o Nalfaxo com as Nalfaxo Land dele Que foi por aí que eu descobri meu amor pro mod técnico no Minecraft E depois veio vários outros, como, por exemplo, o JVNQ Eu fui a Batista Berkai Cedul E mais uma galera aí também E, tipo assim, cara Quando eu vi aquele vídeo Eu parei e pensei Caramba Eu cresci assistindo esses caras E isso daí me dá, digamos assim, um certo orgulho Barra nostalgia Porque eu tive a honra de assistir eles na melhor época Pra assim dizer Ao menos na minha opinião Hoje em dia eu só assisto canais de... Na maior parte das vezes é só canais de opinião mesmo Tanto é que o meu canal, Willian Não vou dizer que é um 100% canal de opinião Até porque não faço só vídeos de opinião Mas antigamente eu só assistia vídeos de gameplays Porque eu não tinha um PC, entende? É... Então, tipo A única coisa que eu podia fazer No caso, assistir um vídeo deles E imaginar o que eu faria Se eu estivesse no lugar deles, entende? Ou o que teria dito E essa daí foi uma das minhas maiores motivações Pra até criar meus vídeos de gameplays Só que eu... Com o tempo foi passando Digamos que eu fui... Eu não tô tendo muito tempo de fazer os vídeos de gameplays Tanto é que só postei um naquele meu canal lá Tinha um vídeo aí faz muito tempo Mas... Talvez algum dia aí eu devo te apostar uma por aí, entende? Isso também se reflete, por exemplo Na minha lista de desejo na Steam Que grande parte são... São jogos de vídeos que eu vi há muito tempo Tempo atrás E eu não sei pra vocês Mas pelo menos pra mim Isso não é uma certa nostalgia, cara Principalmente naquela época lá do Minecraft Bem no começo, cara O Vennextreme O Feromonas Jarvas Monark Todo mundo junto, cara Isso dá, tipo Uma grande felicidade A última série, acho que Muitos gameplays de Mães de Youtubers De Minecraft se juntaram Acho que foi aquela lá Do Minecraft Ultimato Mas que, sinceramente Eu não... É... Eu não assisti Tipo Eu não tenho muito interesse Nessas daí, entende? E eu sinceramente Eu ainda gosto deles Tipo, eu sinto falta deles Entende? Só que O conteúdo deles Já não é mais pra mim Porque... Grande parte deles Principalmente o Autentic E o Peck, o Mike E o JVNK Eles se tornaram um conteúdo infantil Sabe? E assim... No começo Isso pode até ter me agradado Um pouco Porque eu era criança Quando eu assisti os vídeos Mas... É... Eu cresci E esse tipo de conteúdo Já não me agrada muito Sabe? Não que eu não vá deixar De assistir Tipo, uma vez ou outra Eu ainda assisto um vídeo De Raiden Seek Eu racho o bico até Mas... Assim... Não é na mesma frequência De sempre Entende? Eu acho que um dos poucos Ainda que... Da antiga geração Assim... Que ainda mantém O mesmo estilo de vídeo De Mines É... Ainda é o Venextreme Apesar de que ele posta Tipo, muito raramente Ele posta O último gameplay Que ele gravou Foi... Quatro meses atrás E aí você deve estar As perguntando Exatamente Tá, mas Por que diabos Você prefere A época do Youtube Lá de trás? É... Muito por conta Da plataforma mesmo Entende? Tipo, aqui você fala Sei lá Você fala Vai se fuder Aqui você Sei lá Toma... Seu vídeo já é banido Em 124 países Entende? Naquela época não Era tudo mais engraçado Essa questão também Direitos autorais Não tinha muito Isso daí Então A questão dos memes Era muito legal E também Até porque tipo Não era Chegava a ser O conteúdo adulto Mas... É... Sabe? Conteúdo infantil demais Realmente É um pouco Meu pé no saco Entende? Tipo... Não tem muita graça Assistir Entende? É por isso que eu gosto Daqueles... Daqueles youtubers Antigamente Entende? E também Quando eles gravam Vídeos de outros jogos Não sei de Minecraft Também Até porque com o tempo Gravar muito Só de uma coisa Acaba enjoando Entende? E apesar de eu não Acompanhar muito Eles Eu carrego Cada um deles No meu coração Até porque Eles fizeram parte Da minha história Cara Tipo... Não dá pra esquecer isso Eles fizeram parte Da minha história E muito provavelmente É de muitos Vocês que não assistem Nesse vídeo Então... É... Esse vídeo é mais isso Só pra poder conversar Com vocês Um pouco sobre É... Digamos assim Essa era dourada Do YouTube Que passou Há alguns anos atrás Eu sempre Quando eu vou assistir Um vídeo De gameplay Raramente Eu sempre boto Os de 10 anos atrás Os de 7 anos atrás 6 Que eu acho Que são as melhores Na minha opinião Não sei vocês Mas... Enfim Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Eu fiz esse vídeo Mais pra falar com vocês Um pouco mais Sobre mim E pra relembrar A época de ouro Do YouTube E me digam Nos comentários O que vocês acham dela Se vocês concordam Discordam da minha opinião Enfim É só isso mesmo Um grande abraço Falou Valeu Falou